Somos a Epandi TV, uma TV digital 100% angolana que agrega valores e congrega pessoas, onde o conhecimento e o entretenimento nos usam de forma amigável. Nossos serviços Gravações de videoclipes Comentários para empresas e particulares Minisséries Coberturas de eventos institucionais Gravações de miniconcertos Nós estamos aqui na Epandi TV Podcast e muito mais Temos profissionais qualificados para produzir conteúdos originais e de mais alta qualidade Epandi TV A TV que identifica Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 NOT JÔN可能 A CIDADE NO BRASIL US CLOUCHar Ela mesmo também é o viado, assim mesmo, deitado, deitado e de pé, viado. Não é possível. Ai, meu Deus. Isso não pode estar comigo. Não é possível. Vou dizer que não é possível. Mas filha. Porra, mas filha, mas filha. Não me dá de maluca, mas filha. Não, fica só assim. Vai me dá de maluca. Estou te falar aqui. Não é possível. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus filha. Meu Deus filha. Não sei o que vou fazer então. Não sei o que vou fazer. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Se liga. Se liga. Se liga. Se liga. A TV que te identifica. Venha sorrir, celebrar e cantar. A Epandi TV está no ar. É dia de alegria. É dia de alegria. E o sol faz companhia. Com a Epandi TV. Sua alegria é maior que entreter a que tudo a dobrar. é... Ré. Repandi TV. Ré. 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 Canta, venha!